E aí pessoal, pega essa novidade, nós estamos aqui hoje para fazer uma matéria bem bacana para vocês que é a Rota do Vinho aqui em São Roque. Quem já teve curiosidade de vir, de saber como que é, nós vamos falar de cinco lugares que eu acredito ser parada obrigatória. A Rota do Vinho é nada mais que uma estrada com um monte de vinícolas e eu vou separar as cinco melhores para vocês. Pega essa. E aí pessoal, pega essa, a gente está na Vila Dom Pato, vou mostrar para vocês. Eles possuem dois restaurantes, esse aqui é o de cima, eles são pet friendly, aqui tem um quiosquinho de cervejas, aqui é um restaurante, eu acho que são três, um restaurante, outro restaurante lá embaixo que vocês vão ver. Gente, a gente está, a primeira dica, a gente vai falar de cinco lugares para se visitar aqui na Rota do Vinho. Olha que lugar incrível aqui. A gente está na Vila Dom Pato, que é um dos lugares mais famosinhos aqui. Eles têm vários restaurantes, tem um quiosquizinho, tipo, muito legal, um deck com cervejas. O vídeo dessa Rota do Vinho vai ser um pouco extenso, porque eu vou mostrar os cinco lugares, nem se for superficialmente, mas eu vou falar desses lugares. Então, assim, vale muito a pena aqui para tirar foto. Tem um lago lindo de carpas aqui, você coloca o carro. Um truquezinho para vocês, tá? Ao entrar, coloca o carro lá em cima, não coloca no primeiro estacionamento. Porque aí você conhece o jardim aqui, olha que coisa linda. O jardim, e depois vocês vão descendo. Não sei, eu nunca almocei aqui, nem jantei. Mas creio que aqui os preços já são mais elevados, tá? Vocês vão ver que já é um diferencial, que é um lugar mais sofisticado e tudo mais. A gente vai dar uma dica de um lugar para almoçar que eu acho que foi o melhor parmegiana da minha vida. Então, pega essa, segura essa aí. Vamos conferir aí a Vila Dom Pato ainda. Ó, aqui as parreiras de uva, vamos dar uma olhadinha. Então, esse é o primeiro lugar obrigatório que vocês têm que parar aqui na Rota do Vinho. Ó, gente, a gente vai descer agora. Aqui tem um restaurante. Lá em cima tinha um restaurante e uma boulangerie. Aí aqui tem um restaurante e uma lojinha. Um espaço para crianças, ó, com brinquedos. Olha que legal. Olha que legal. Aqui é o cafezinho. Ali embaixo, ó. Ali é onde a gente passou o café. A gente vai pra lojinha. Olha o barco. Olha a lojinha deles. Mostra pra vocês. Eu acho que é a parte mais bonita, ó. Onde tem os guarda-chuvas. A gente tá subindo pra pegar o carro, né? E aqui tem uma lojinha de souvenirs. Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui. Eu acho que é a parte mais bonita. Obrigado. E aí?